Ae, traz dois troféus, um pro Digo Beat e outro pro DJ Digo Beat, porque o menor tá com... Caralho, mais uma, mais uma que vai escutir, pum Vai movimenta a buceta, novinha sei que tu adora O set belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no pau dos maloca Vai movimenta a buceta, na vinha safada, que a seguida adora O DJ que tá tocando pra toda a novinha gostosa A morena que é gostosa, a goreirinha que é gostosa Ela rebola, 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 joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, 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 joga bunda no pau dos maloca Ae, traz dois troféus, um pro Digo Beat e outro pro DJ Digo Beat, porque o menor tá com... Caralho, mais uma, mais uma que vai escutir, pum Vai movimenta a buceta, novinha sei que tu adora O set belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no pau dos maloca Vai movimenta a buceta, na vinha safada, que a seguida adora O DJ que tá tocando pra toda a novinha gostosa A morena que é gostosa, a goreirinha que é gostosa Ela rebola, 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 joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no pau dos maloca Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito